Muitas empresas que eu sei que trouxeram novidades para a feira, a gama é uma delas. Então nós vamos entrar e vamos conferir o que eles trouxeram para apresentar para a gente nessa feicom. Vamos lá, vamos conferir de perto. A gama mantinha uma marcenaria funcionando do início ao fim da feira todos os dias e sempre tinha muita gente parando para ver as coisas acontecendo ali dentro. Se você estiver interessado em ferramentas da gama, confira os links na descrição, eles vão dar acesso à página da ferramentas MEP. Bom, dos itens que a gama mantém ainda na sua linha e que eu já mostrei aqui no canal e que eu posso dizer que realmente está em testes há um ano e meio, há mais de um ano e meio, e que está trabalhando é essa de chaveira combinada aqui. Eu dei uma de presente para o meu pai, além do desengrosso, é claro que eu gosto muito. Então vamos ver mais um pouco do que a gama trouxe para a gente. Na linha Madeira, a principal novidade da gama ficou por conta dessa serra de fita. Motor de 350 watts, capacidade de corte de 68 milímetros aproximadamente, com um volante de 400 milímetros, que é um dos maiores que nós temos para ferramentas desse porte, e alguns outros detalhes no ajuste e no sistema de troca de lâmina. É um produto para nós que gostamos de marcenaria ficar de olho. E vem para suprir a lacuna deixada pela skill, que tirou a sua de linha já faz algum tempo. A nova tupia de coluna ganhou mais potência, agora tem 1200 watts. O controle de velocidade foi para o punho, ficou bem interessante. Ainda sem testá-la, uma coisa já chamou atenção, ela não tem folgas na coluna, igual a da Black & Decker. A gama também apresentou suas novas esmerilhadeiras e furadeiras. Bom, outro produto que a gama está trazendo é uma retífica, está vendo? É uma retificadeira, que tudo indica que vai chegar ao mercado com um preço de 50% do valor de uma maquita. O que vai ser uma excelente opção para quem quer um produto desse com a mesma função, só que com um preço mais acessível. Já para o setor de construção civil, eles trouxeram essa cortadora de parede. Na verdade, ela trabalha como se fosse uma serra mármore, só que com duas lâminas paralelas. Então, ela faz aquilo que a gente costuma fazer originalmente com a serra mármore, que dá duas passadas, ela faz com uma única. Então, isso já agiliza bastante o trabalho. Tem um sistema de transmissão, então isso acaba dando mais potência ao motor final. Não é um motor direto, em linha com as lâminas. Então, isso acaba sempre traz mais torque e a ferramenta. Então, é uma questão de ver como ela vai se comportar. Saída de pó, você pode ou conduzi-la com uma mangueira, ou puxar com um aspirador, se você quiser preferir. É mais uma opção para o mercado. Preço também, já me falaram que vai ser um preço muito competitivo no mercado. Mais uma opção aí para o pessoal da construção civil. A Steel, famosa por seus motosserras e roçadeiras a combustão, apresentou uma nova linha a bateria, que compunha de duas eletrocerras 36 volts, muito boas por sinal, com autonomia de 40 minutos a pouco mais de uma hora, dependendo do modelo da eletrocerra e da tarefa que estiver sendo feita. Também apresentou um policorte 36 volts. Esse, de fato, é surpreendente. E como todo mundo está de olho nos robistas, eles também apresentaram sua ferramenta de poda, que apesar de ser um equipamento profissional, o foco, na verdade, está no Faça Você Mesmo. A Bosch não apresentou muitas novidades, sendo que o foco ficou numa broca SDS com quatro pastilhas, cujo objetivo são furos em concreto armado, onde você sempre pode encontrar no vergalhão. E essa broca não trava no vergalhão, como uma broca tradicional, sendo ainda capaz de cortá-lo. Entre as ferramentas da bateria, eu achei uma que eu ainda não tinha visto, uma lixadeira orbital, muito silenciosa e leve. A feira ainda aguarda muitas novidades e ferramentas, mas isso vai ficar para um próximo vídeo. Então, um abraço a todos e até lá!